Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 2 de julho, nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum e nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você. Que nos ouve pelo WhatsApp, que nos segue pelo Telegram, também pelas redes sociais e que também acompanha o Evangelho todos os dias através das rádios web. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. O Evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 17. Quero que você feche os teus olhos e faça uma oração ao Senhor para que você consiga entender aquilo que o Senhor quer dizer a você neste dia, com este Evangelho, com esta palavra. Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, nos silencie para que nós possamos ouvir a tua voz. Tira toda a distração, tira todo o pensamento que nesse momento possa nos distrair, fazer nos pensar em outras coisas. Nós queremos nos concentrar no teu Evangelho, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ser direcionados pelo teu Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, o evangelho de hoje nos fala sobre o jejum. E então, nos diz também que os discípulos de João e os fariseus foram perguntar para Jesus por que eles jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Então, Jesus responde por que os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, ou seja, quando o noivo está com os convidados de um casamento, é dia de festa, não é dia de jejum, não é dia de tristeza. E quem era o noivo? O próprio Cristo. Então, enquanto o Cristo estivesse ali com os discípulos, não havia motivo para jejuar. Quando Jesus, sim, fosse para Deus, fosse para o céu, aí sim, os discípulos, assim como nós hoje, poderiam jejuar. Só que os fariseus e também os discípulos de João, eles seguiam somente a lei, eles não jejuavam por amor a Deus, eles não jejuavam para mudar algo dentro de si, assim como nós. Quando nós fazemos a oração e o jejum, a oração é para dominar o nosso ser, né? Nosso coração, os nossos pensamentos. E o jejum é a oração do próprio corpo. Então, o corpo também ora. Então, o corpo também precisa ter domínios sobre as suas paixões, sobre aquilo que nós muitas vezes não conseguimos controlar. Então, é o autocontrole, é a oração do corpo. E eles não entendiam isso. Só que naquele momento, o noivo, Jesus, estava com eles. Então, não havia motivo ainda para que eles precisassem jejuar. Só que os fariseus e os discípulos de João não entendiam muito bem esta situação. Então, por isso, eles questionavam os discípulos e questionavam Jesus. Quando nós, por exemplo, vamos a um casamento, nós não fazemos jejum. Então, é dia de comer, é dia de provar muitas comidas, é dia de provar uma bebida. Então, não é uma situação de tristeza, mas é uma situação de alegria, uma situação de celebração, celebração da vida. Então, enquanto Jesus estivesse ali, não havia motivos para uma penitência, mas sim para que eles pudessem se alegrar juntamente com Jesus. Então, Jesus, amados, vem nos ensinar que Ele é o vinho novo. E o vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Odres é como se fosse uma bolsa de couro onde se colocava o vinho. Quando você coloca o vinho dentro dessa bolsa, ele vai fermentando e, então, a bolsa vai se expandindo, vai esticando. Quando você já coloca um vinho novo num odre que já é usado, quando você põe ali, ele começa a fermentar, já arrebenta o couro desse odre. Então, Jesus hoje vem nos dizer que Ele é o vinho novo, que nós precisamos acolher Jesus de uma forma nova, de coração aberto, não coração fechado, nosso coração não pode estar fechado. Nosso coração precisa estar aberto, aquele de novo que Jesus vinha trazer, a novidade que Jesus vinha trazer, a renovação que Jesus vinha trazer a cada um. E, amados, isso Jesus não fala só para nós, né? Jesus falava também para os fariseus. Jesus falava também para aqueles que, muitas vezes, questionavam os discípulos. Por quê? Porque eles não entendiam que o jejum precisava ter uma meta maior, precisava ser feito de coração, que o jejum precisava e precisa nos trazer um crescimento interior. Nós não podemos fazer o jejum só para cumprir um preceito, só porque todo mundo faz, só porque na quaresma todo mundo jejua, eu vou jejuar também. Não, precisamos fazer de coração, precisamos estar puros, precisamos estar limpos para receber o Cristo. É o novo, é o novo vinho, é uma nova mentalidade, é a nossa abertura interior para receber o Cristo. Então, que nós possamos hoje olhar um pouco também para o nosso interior, olhar como nós estamos fazendo jejum, como nós estamos fazendo a nossa oração, se nós fazemos por nós, ou se nós ficamos fazendo também, porque todo mundo faz, porque é bonito fazer, né? Fazer aquele sacrifício, ou se realmente é algo que nos transforma. E se é algo que nós fazemos aqui dentro, em nós, ou se é algo que nós fazemos reparando se o outro faz ou não. Então, que nós possamos experimentar a misericórdia do nosso Deus, que nós possamos experimentar da graça do nosso Deus, peçamos hoje um novo adeus, uma nova fé, que nós possamos olhar a nossa igreja, que nós possamos olhar a palavra de uma forma nova, que o Senhor possa transformar principalmente o nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar a jejuar, que o Senhor possa nos ensinar a orar, que o Senhor possa nos ensinar a participar dos sacramentos da nossa igreja de uma forma nova. Queremos um novo coração, Senhor. Queremos ser novos em Ti e para Ti. Amém. Que assim seja. Deus te abençoe. Santo sábado. A paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.